Para se iniciar uma atividade de piscicultura, é necessário conhecer os quatro sistemas existentes. São o sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo e super-intensivo. No sistema extensivo, o produtor aproveita açudes, represas, bebedores já existentes em sua propriedade. Nesse sistema, ele não oferece nenhum tipo de alimentação para os peixes, pois eles aproveitam já os micro-organismos existentes na água. A densidade trabalhada é uma densidade menor e essa produção é voltada para o consumo da família. No sistema semi-intensivo, o produtor interfere na forma de construir os tanques. Esses tanques são construídos em formatos que facilitam a despesca, o esvaziamento e o manejo em geral da criação. Interfere também na alimentação dos peixes. Nesse caso, já se oferece a ração, restos de verduras e restos de frutas. A produção é maior que no sistema extensivo, chegando a ter 3 mil quilos por hectare ano, podendo o agricultor comercializar seu excedente. Talvez esse seja o sistema mais indicado para a agricultura familiar. Na piscultura intensiva, devido à alta densidade de povoamento, é necessário ter um controle do fluxo de água para que as exigências de oxigênio sejam atendidas. Nesse caso, a alimentação é feita apenas com ração balanceada e a produtividade pode chegar a 10 mil quilos por hectare ano. No sistema superintensivo, a densidade adotada é muito superior dos outros sistemas, em torno de 10 a 120 peixes por metro cúbico. São geralmente criados em tanques de alvenaria de cimento ou tanque em rede. A produção pode chegar a 30 mil quilos por hectare ano. E os peixes que recebem ração balanceada não necessitam de alimentos naturais. No caso do produtor que esteja iniciando a atividade de piscicultura, nós indicamos o sistema semi-intensivo. Para se produzir nesse sistema, o produtor, para construir um tanque de 250 metros quadrados, o produtor gasta-se em torno de R$ 1.750, somando os alevinos e a ração necessária. O rendimento aí é em torno de 25% líquido. É importante também o produtor conhecer as aguardas de sua propriedade, para que não falte água para sua criação durante o período seco. E são apenas pequenas noções sobre escultura. Caso o produtor queira aprofundar no assunto, ele deve procurar o escritório local da EMATER para maiores informações.